Pelo Minas Gerais, colo pra cá, NG! Pessoal do fundão aí, vamos participar da batalha, vamos encostar mais pra cá, vamos trocar uma energia sincera de coração, encosta pra cá, vamos participar da batalha. Rapaziada que tá aí fora da quadra, se viu mano, entra aí, chega a passar energia pros MC, certo? Aí, representando o Rio de Janeiro, mano, chega pra cá o Sharpim, mano. Dois MCs vão cair no Bang Bang, o que é que vocês querem ver? SONG! Dois MCs vão cair no Bang Bang, o que é que vocês querem ver? SONG! Vamos lá, vamos lá. Manda ouvir DJ Luna, solta o som! DJ Artuzão, DJ Artuzão, Pazinho. É DJ Artuzão, Nanado e também, porra! Temor é rapaziada, é assim, em geral, cada um bem, 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 bem. A cultura é livre, rapaziada. Mas se tu não dessa cultura, eu vou ver, ó, nessa cultura, grita RIP! RIP! Se tu não dessa cultura, eu vou ver, ó, nessa cultura, grita RIP! RIP! Vão lá, começando esse assalto, parceiro, agora, hoje, você vai vencer nesse pau de PAB, porque meu mano, meu cristal, igual do seu filho, você é Sharpim, é DC, vai me deixar o chapim, ó! RIP! 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 Pelo que você rima, sabe que é a Lady Gaga Aí, sabe que eu tô gostando? A Lady Gaga, você não corre nem se chama o Alejandro Mano, sabe como é que se faz? Eu vou brindar a morte Sabe que você é suicida Claro que eu vou brindar o cálice da morte Mas eu vou brindar com a bívida da vida Mano, eu vou brindar com a bívida da vida Sabe que esse daqui é o Abate Só que antes, ele falou que é Pipeiro Pipeiro no terra que joga a pipa combate Mano, então sabe como é que se faz? Fala rapaz, sabe que é na moral Se você não compreendeu o meu talento Tanto de vista e o erro não fosse eu, seu animal Aí, 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 aí Mano, você falou de queijo minas É queijo minas É mais ou menos assim Eu não tô valendo pão de queijo Isso que você falou Sabe que eu tô fazendo isso por amor Queijo minas é pão de queijo nesse mercado Se você não sabe onde pisa Que é no campo minado Aí, só tá indo no campo minado Por isso que eu tô queimando E eu tô lá fazendo free Nossa, ele tá pisando em vários lugares Pisei, fiz o falso Agora vai explodir Aí, eu vou explodir Sabe que na batalha agora Que eu saia a base Você vai explodir Claro que ele não é um homem bomba Só que eu sou da Yakuza Ele é somente kamikaze Aí, você é kamikaze Tudo isso que eu vi no ano Sabe eu tô falando o que convém É claro que Tu não é só uma kamikaze Como é que isso é isso? A postura de bom vermelho Aí, isso é bomba A rima é de onda Sabe essa matriz? Quando eu toco a bomba Eu tiro o pino E se é pra tirar o pino Ele conhece o do nariz Vou conhecer o pino Ai, rapaziada Mas não é que eu vou conhecer o pino Mas bem geral, bem geral, bem geral Só força pra rocinho, ei E o MG começa Sinceramente Você vai ver o que está ali que é consciente Porque eu sou um assassino nato Me chamo o alemão Eu sou o pato Então Eu já marcando o olho nesse cara Sinceramente Meu mal não só se tem a depar Ele me chamou de animal Que alegria Eu sou um animal que come líquido E duvido a poesia Então Aí, o charpin Seu pra ver Vai tomar um cálice pra você entender Só Que não bebe sozinho Pois dentro do seu cálice É meu sangue Quando o olho vira fino Então Eu sigo o charpin na minha frente Você vai ver Como o cupo está é mais potente Sabe por que tá seu? Agora eu vou explicar É muito bem Eu vou dar pra você analisar Ele falou de queijo E falou que eu sou mineiro Falou que é BH Sinceramente na peste Eu sou de BH Eu sou da Zona Oeste Mas hoje eu sou Representante da Sudeste É isso família Façam muito barulho Para a batalha É isso Jurado NG Aí Voltou na NG Certo família Vamos que vamos Aê Faz barulho E mão pro alto Só pra quem gostou Da rima do NG Fá barulho E mão pro alto Só pra quem gostou Da rima do charpin Então mano NG Campeão dessa batalha Certo família Decidindo pelos jurados E é isso Fá barulho